E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o jornalista Silvio Menezes do canal Carro Arretado Estou aqui mais uma vez no interior de São Paulo Para mostrar para vocês um baita SUV Chegou há pouco tempo no mercado e tem sido bastante comentado Estou falando aqui do novo Tico 8 plug-in híbrido Esse SUV já vinha chamando muito a atenção na versão anterior Ele tem se destacado ainda mais justamente pelo conjunto aí Pelo bom pacote tecnológico e pelas inovações A gente pode ver aqui na parte dianteira Tem ali algumas novidades O visual desse carro já era realmente um modelo bem diferenciado E agora sim o carro ganhou aí um apelo a mais Na lateral nada de muito diferente que a gente já conhecia Já na parte traseira A gente consegue ver aqui Inclusive esse indicativo aqui Dizendo que realmente se trata de um carro híbrido As duas saídas de ar Também aqui para dar aquela bosta Que o carro é um carro potente Na verdade ele continua com aquele motor a combustão Com mais dois elétricos Que juntos tem aí uma potência combinada De 317 cavalos E o que é bem interessante para um carro de segmento Mário Sérgio, meu cinegrafista de hoje Mário, vem cá Mostra aqui por favor Só para que as pessoas possam ter uma ideia Primeiro vamos começar aqui mostrando o acabamento Olha só Tem aqui um material emborrachado Tem aqui essa costura Mostra Tem aqui ó Essa espécie de aço escovado Tem aqui um preto brilhante Então ele realmente mescla Muita coisa legal Justamente para encantar pelos olhos Quando a gente monta aqui, meu amigo Olha só o tamanho da central multimídia Da tela São aqui 24 polegadas É realmente muito pouco comum Para um carro dessa Ter um equipamento como esse Porque normalmente os carros Eles tem aqui de 10 polegadas Ou agora Tem também aquela tela na vertical Mas esse aqui ele inovou demais Porque ele praticamente vem de ponta a ponta Está lá em ponta a ponta Tem aqui ó Justamente a saída de ar Também Ela ocupa praticamente Toda a parte aqui É Eu diria Essa parte dianteira Aqui a frente do motorista Justamente para garantir mais conforto Para todo mundo Agora Mário Sérgio Fica aqui por favor Para que vocês possam ter Uma noção melhor Do carro da Caoa Chevro Queria mostrar aqui ó Olha só O console do carro Parece realmente Uma nave É muito diferente esse carro A bancada também aqui Tem esses desenhos Justamente aqui ó Para dar mais refino Mais sofisticação São sete lugares tá gente E o bom pacote de tecnologia Também E segurança É que é outro ponto forte Olha só isso aqui Oi tudo bem Fechar teto solar Ok Fechando teto solar Está aí ó Comando de voz É mais um item Que você vai encontrar No carro da Caoa Sherry Que é aquele dispositivo Também para dar Toda aquela bolsa Agora tem uma outra coisa Lá fora Que eu quero mostrar Olha só A gente vê aqui O motor todo coberto E a pouco a gente Conversava com o engenheiro E ele disse Aqui é a parte do motor É convencional Isso aqui ó Onde tem essa fiação laranja Isso aí ó Convenção até internacional Dizendo Se houver algum acidente Nada de mexer aqui Porque aqui Sou projeito especializado Esse aqui É um detalhezinho Bem curioso Acho que certamente Faz toda a diferença E justamente Garante mais segurança Então se por acaso Você encontrar um carro Elétrico Eletrificado Ou híbrido Tiver aquela fiação Nada de meter a mão ali Deixa para quem sabe Aproveita E curte mais aí ó O novo Caoa Sherry T8 Plug-in híbrido Então tá aí gente Preço desse carro Na faixa dos 280 mil reais Espero que vocês tenham gostado E eu Sou o jornalista Silvio Menezes Aproveita Fica curtindo mais ele aí ó Que eu vou em busca Mais novidades O cheio de O que eu vou em busca